Muito boa tarde, como vão todos Eu vou só dar um pequeno lembrete Just a quick reminder, we will have simultaneous translation today So if you want to click on the little globe on the bottom You can listen to this session in English Ok? Então gente, a gente vai falar em português aqui hoje Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Fernanda Escur Eu sou líder regional América Latina para Pixira Global Que é uma das organizações que tem coordenado esses eventos Da semana, desse simpósio de cidades circulares inclusivas Que faz parte da semana circular de cidades circulares de Nova York Com o apoio da Enel E hoje a gente vai ter um painel onde nós vamos conversar A gente está com um super time aqui de painelistas Que vai conversar com a gente acerca da transição De uma economia circular no âmbito do Brasil O propósito da nossa sessão aqui é iniciar uma discussão Com os nossos painelistas sobre a transição Que as grandes cidades almejam rumo a uma circularidade E um estado de regeneração e de equidade Então pensando nos limites planetários Como é que a gente pode realizar essa transição de forma ágil E nos livrarmos da ilusão Que a gente segue dentro daquele padrão de produção De modelos econômicos Onde a gente continua conversando, claro Sobre reuso, sobre reciclagem Que é muito importante Mas como é que a gente desenha novos modelos Que são verdadeiramente circulares Qual é o papel que as grandes cidades, megacidades Têm nessa liderança dessa transição O papel que as cidades têm realmente é crítico Porque são nesses hubs ou hotspots Que a gente concentra em 75% do consumo mundial 80% das emissões de gases de efeito estufa E outra questão fundamental é que essa transição Ela precisa também se dar de forma inclusiva Então isso também a gente quer trazer aqui hoje Como é que a gente pode quebrar as barreiras Para aqueles que estão mais perto De sofrer os impactos Se a gente manter, seguir mantendo o status quo Então muitas vezes são essas pessoas Que talvez até já estejam usando intervenções O que a gente chama aqui de intervenções circulares Mas não porque estão inovando Mas porque elas não têm outra alternativa Que já estão se valendo de tecnologias Antigas que já são regenerativas Como é que a gente traz o mundo A conversa hoje que a gente tem Num âmbito sobre economia circular Onde a gente enxerga tecnologias Inovadoras realmente Acerca de como nós podemos fazer Dentro dos diferentes setores Modelos mais circulares Como é que a gente traz essas pessoas Que estão lá na ponta Para dentro dessa conversa Ainda a transição para uma circularidade Ela tem que acontecer de forma integrada De forma sistêmica Holística E hoje a gente também vai transitar Por como os diferentes setores Estão realizando isso Energia, alimentação E saúde, por exemplo E também É muita coisa Mas também a gente quer conversar um pouquinho Sobre como isso Como esses novos modelos Que nós vamos discutir hoje Afetam processos de governança De uma cidade Então para discutir essas questões Comigo aqui hoje A gente tem o Ricardo Bonfim Alves Que é Head of Circular de Dainel Brasil Tudo bom, Ricardo? A gente tem a Luisa Santiago Que é líder da América Latina Para a Ellen MacArthur Foundation A gente tem o Rodrigo Perpétuo Que é secretário executivo Do ICLEI América do Sul Governos para a Sustentabilidade Local E o Guilherme Gonçalves Que é gerente de projetos Do programa da GIZ Da Agência de Cooperação Técnica Alemã O programa de mudanças climáticas E gerenciamento de resíduos sólidos Então pessoal, muito prazer É realmente uma honra para mim Aqui estar conversando com vocês hoje E para começar A gente pode dar um Vamos começar do macro Vamos começar a conversar um pouquinho Sobre o contexto geral Do que significa circular Tanto a um nível global hoje Mas vamos descer também aqui Para a América Latina e Brasil Então eu quero iniciar a nossa conversa Chamando a Luisa Santiago Da Ellen MacArthur Foundation Para falar para a gente um pouquinho Porque Luisa Eu sei que a Ellen MacArthur Foundation Lançou recentemente a visão De uma economia circular Para a América Latina e para o Caribe Então fala um pouquinho para a gente Desses conceitos aí Como que vocês montaram esse documento Obrigada Fernanda É um prazer estar com vocês Obrigada pelo convite Queridos colegas panelistas Bom, obrigada de novo Por poder abrir um pouco Com essa ideia do conceito Eu acho que é importante A gente sempre lembrar O que é um conceito de economia circular Ainda existe muito ruído E nesse documento No processo de produção Desse documento De visão Que você mencionou Uma das coisas que ficou clara Na consulta De mais de 80 stakeholders Da região É que esse conceito Ainda precisa ser melhor Fundamentado Na cabeça dos latino-americanos E caribenhos Provavelmente do mundo Mas aqui na nossa região Particularmente Então acho que a primeira de tudo É vamos separar o joio do trigo Vamos acabar com o ruído O que é uma economia circular? O que é esse conceito? É uma ideia ampla Não é reciclagem Não estamos falando de pensar Como é que você Vira um pouquinho a curva De uma economia linear A economia linear Que é o que a gente vive hoje Extrai recursos da natureza Transforma, descarta E ela gerou ao longo da história Concentração Desperdício Degradação E as grandes crises Que a gente enfrenta hoje Mudança climática Perda de biodiversidade Contaminação Toda a questão de desigualdade social São consequências e resultados De uma economia linear Então ao pensar Uma economia circular A gente pensa Numa economia Que é um modelo De transformação Desse sistema Não é apenas Um fluxo de material E sim Uma transformação sistêmica Que depende De diversos atores E que esse desenho Dessa nova economia Se baseia em três Princípios básicos Que não são Aplicados Numa economia linear Para tentar Como eu falei Virar um pouquinho A curva Dessa economia linear E sim São a lente São os óculos São a mentalidade Pela qual a gente enxerga O projetar Essa economia Quais são esses três princípios Primeiro é Eliminar a poluição E resíduo Desde o princípio Veja bem Eu disse que não é reciclagem Então não é pegar o resíduo E fazer o que eu falo com ele O que eu faço com ele É pensar Como é que eu gero Um modelo econômico Que não gere poluição E resíduo O segundo princípio É circular Os materiais e produtos E a partir desse princípio É possível gerar Muitas oportunidades econômicas Então estamos falando Sempre de um modelo econômico E o terceiro princípio É o de regenerar a natureza Regenerar por princípio Lembrar Vamos lembrar que Em média O mundo perdeu 90% da biodiversidade Nos últimos 50, 60 anos Então A América Latina Perdeu 94% Dessa biodiversidade Ainda assim Somos a região Mais abundante Em biodiversidade No mundo Uma das regiões Culturalmente Mais abundantes E ricas Do mundo Porque somos fruto De um grande mix De culturas Então Quando a gente Pensa E durante esse processo De pensar Essa visão Para uma economia circular Para a América Latina E Caribe A gente pensa Uma transição Que faz frente A algumas questões Que são extremamente Importantes Para a gente A primeira é Justamente Como é que a gente Olha para essa biodiversidade E todo o potencial Que existe nela Mas não só Da biodiversidade Mas da sociobiodiversidade Das culturas tradicionais Que já promovem Um crescimento E uma economia Mantendo E regenerando Essa biodiversidade Como é que a gente Pensa uma economia Que é próspera Para as pessoas Inclusive você mencionou Fê Pessoas que já trabalham Algum tipo Do que você chamou De intervenção circular Pessoas que estão trabalhando Muitas vezes Na informalidade Em modelos De reparo De manutenção De compartilhamento Mas estão fazendo isso Na base da necessidade Como é que a gente Transforma Essa transição Em algo que inclua Que crie capacidade Habilidade Desenvolva Para que essas pessoas E as micro Pequenas Médias Empresas Possam ser Parte central Dessa transição Já que geram Quase 90% Quase mais de 90% Quase 100% Dos grandes Desculpa Dos negócios Existentes na região Como é que a gente Pensa uma transição Que de fato Gera distribuição De riqueza Em cadeias produtivas Que tenham Mecanismos Que sejam Intencionalmente Desenhados Para distribuírem Valor E não concentrarem Como a gente Viu acontecer Num modelo econômico De desenvolvimento Econômico linear Que a nossa região fez Historicamente Extrativo Exportador Baixo valor agregado Somos absolutamente Riquíssimos Talvez a região Mais rica Em recursos Naturais Do mundo Mas muito pouco Desse valor É agregado É transformado E convertido Em prosperidade Econômica De longo prazo Então Essa nossa Flutuação Econômica Ao longo Das décadas E dos séculos Ela também É resultante De um modelo Extrativo linear Então Só um pouco Dessa Dessa visão Ela traz Exatamente isso Como é que a gente Usa esse potencial Da sociobiodiversidade De uma maneira Regenerativa Faz frente A questão climática E as grandes questões De contaminação E questões ambientais Existentes Resultantes Do modelo Que seguimos Até aqui E como é que a gente Faz ser próspera Para as pessoas De uma maneira Inclusiva E verdadeiramente Desenhada Para ser distribuída Perfeito Luísa Eu acho que Um grande desafio Acho que tu colocou Aí Justamente Porque aqui Na América Latina E no Brasil A gente tem Um pensamento Muito extrativista Um pensamento Muito linear Essas ideias Da circularidade Estão vindo De lá Então eu acho Que aqui A gente mais do que nunca Tem que trabalhar Essa parte do sócio Dentro das questões De circularidade Isso é muito difícil A gente sabe sim Que existem muitas ações Espalhadas por aí Mas como é que a gente Transforma isso Numa mentalidade Numa mindset Da região Então esse potencial Tem E como é que a gente Faz isso E aí eu queria Perguntar Para os nossos Outros panelistas Do ponto de vista De vocês Também trazendo Como que vocês Enxergam Essas questões A economia circular Esse contexto Dentro do nosso Âmbito aqui De América Latina E Brasil Quem é que gostaria De falar Posso Posso Ótimo Primeiro Um grande prazer Estar compartilhando Aqui esse momento Com vocês Acho que falar De circularidade Como a Luís acabou De falar E como você Abriu o painel Fernanda É uma necessidade Bastante relevante Para todos os setores E para o setor De energia Que é onde Eu atuo Trabalhando Pela Eno Brasil Não poderia ser Diferente Porque quando a gente Pensa Sobre um processo De transição De transição Energética De transição justa Que é o que a gente Está falando aqui No setor de energia Isso está muito forte E aí explico o porquê Porque quando a gente Olha para outras Frentes Por exemplo Telefonia A gente teve mudanças Enormes Na parte de internet Mudanças gigantescas A própria mobilidade Nos transportes Mas no setor de energia A revolução Em termos de produção Distribuição A tecnologia Que está sendo empregada É muito forte No momento E o que a gente Tem trabalhado muito É a ideia De transição energética Muito por conta disso A realidade Que um medidor Por exemplo Novo Vai ter hoje Na residência das pessoas É completamente Diferente E abre Muitas possibilidades Só que Dentro desse processo A gente enxerga Que é necessário Também Observar Uma frente De transição justa Porque estamos falando De novos fornecedores Estamos falando De uma qualificação E requalificação De mão de obra Estamos falando De um novo processo produtivo Então dentro dessa lógica A economia circular Surge como uma ferramenta Fundamental Para que nós possamos Repensar Tanto A nossa atuação Como parte Do setor de energia Quanto Nossas relações Com todas as partes Interessadas Que envolvem O nosso processo As nossas atividades Bom Nesse sentido A gente tem atuado Nos últimos anos Em duas frentes importantes Uma de cultura Cultura interna E externa E outra Na parte De busca De impactos Tentando fazer Com que nós tenhamos Uma nova forma De enxergar As relações Bom Primeiro Pelo âmbito Da cultura A gente tem feito Edições Junto com todos Os colegas Da Enel Da Latinoamérica De uma escola De economia circular E qual é essa ideia? É disseminar Os conceitos Trabalhando Em oito encontros De maneira profunda A ideia De como Cada área Cada pessoa Pode fazer Com que nós tenhamos Uma implementação De circularidade Em suas áreas Então quando me perguntam Às vezes Quais são os projetos Que você tem Em economia circular Eu brinco internamente Falando Olha Não tenho nenhum Quem tem São as áreas E aí Dessa maneira A gente tem disseminado Os conceitos Buscando uma nova Forma de pensar E aí eu trago Um exemplo Em São Paulo A gente tem que trabalhar Num projeto que eu considero Muito relevante Nesse sentido Onde a gente tinha Um problema Que eram as ocupações Irregulares Abaixo das linhas De transmissões Isso é um problema Muito sério Porque impacta A segurança da população Gera custo Para a empresa De uma série De maneiras E na localidade Gera uma insegurança Por exemplo Tanto Não só Em termos Com relação À energia Quanto A questão Da violência urbana Em alguns casos Bom Repensando Aplicando A lógica De circularidade A gente estruturou Uma lógica De compartilhamento E a partir daí A gente tem Trabalhado Com o projeto Hortas Em rede Em parceria Com a ONG Cidade Sem Fome A gente tem conseguido Produzir mais de 10 toneladas No mês De alimentos Que geram Renda na localidade E geram Impacto positivo Não só Para As nossas operações Mas Um impacto positivo Na sociedade Então Está gerando Renda Está gerando Impacto positivo E pensando Um processo De aplicação Onde O que era problema Se tornou Uma solução A partir do Compartilhamento E uma outra Frente Que é Bastante Relevante É o projeto Que a gente está Atuando Com Aísa Numa linha Pensando A distribuição Em si Dos novos Medidores Onde a gente está Fazendo Toda uma revisão Desde o design Do projeto Até O final Da vida útil Dos medidores Que vão sair E aí a gente está Falando de um volume Realmente importante A gente está Falando de mais De 8 milhões De peças Que vão ser Produzidas Também Fazendo o paralelo 8 milhões De peças Que saem Da rede Então Dentro dessa Lógica O que nós temos Pensado Por exemplo Tem feito Com que a gente Consegui Reutilizar Plástico E nessa Reutilização A gente já está Falando Mais de 3.5 3.500 Toneladas De plástico Que a gente Pode Reutilizar No processo Produtivo Então a gente Já redesenhou Dessa maneira E por outro lado Nos materiais Que saem Da rede A gente está Reestruturando Toda uma lógica Para que a gente Encaminhe Para os nossos Fornecedores Tentarem fazer Loops Fechados De atuação E nesse processo A nossa oportunidade Por exemplo Em plásticos E metais De mais De 12.000 Toneladas E aí a gente Está Conversando Mas o que Significa isso São mais ou menos 4.800 Carros Populares Em termos De peso Então Que a gente Está deixando De demandar Dos sistemas Naturais Bom Mas para isso Acontecer A gente tem Algumas outras Frentes Eu acho Que a gente Pode desenvolver Melhor Nas próximas Falas Também Vai ser um Prazer Compartilhar Com vocês Esse momento Eu gosto Que vocês Estão Trazendo Essa questão Da mudança Na cadeia No sistema Produtivo Porque Até a gente Estava conversando No painel Do México Ontem Justamente Essa questão De você Pensar Que a mudança Para A transição Para uma Economia Circular Passa Também Por Fazer Com que As parcerias Sejam Circulares Também Então A parceria A gente Já tem Que pensar Nela De forma Em rede De forma Circular Onde Cada processo Que faz Parte Por si Só Ele vai Ter o seu Movimento Circular E aí Tanto A fala Da Luísa Como a tua Fala Eu já Vejo Caminhos Porque a gente Está querendo Discutir Quais são Os caminhos E o caminho Não é um Só E o caminho São vários Então Com esse Contexto Que a gente Está trazendo Aqui De um pouco Como nós Estamos Caminhando De forma Emergente Não é uma Não existe Uma linha A ser Seguida Eu queria Eu queria Pensar um pouquinho Agora Como que Essa Transformação Para um modelo Econômico Que abrace Essas questões De reciclagem Em larga escala De reuso Esses princípios De circularidade De manter os materiais Em uso Por mais tempo Projetar materiais Sem resíduos Desde o início Projetar Esses modelos De forma que Eles já Nasçam Com aquela visão De regenerar De regenerar os sistemas Naturais Que nós vamos Impactar E aí Eu queria Eu queria trazer O Rodrigo Para falar um pouquinho Porque O ICLEI Trabalha muito Nessa frente Com governos Auxiliando governos A se estruturarem Para essa transição Circular E a gente sabe Que é muito complicado Porque governo Também trabalha Por ser A gente pensa De forma sistêmica Governos São muito São sistemas Mais rígidos Mais cheios de normas Mais hierarquizados E mais setorizados Também E muitas vezes Com muita dificuldade De a gente Trazer A essência Da circularidade Que é justamente Fazer com que Todos os setores Se conversem E daí Ricardo Conta um pouco Como é que O ICLEI Tem trabalhado Dessa forma Com governos Obrigado Fernanda Boa tarde A todos e todas Saudar meus colegas De painel A Luísa Que nos deu Um ótimo panorama Conceitual Ricardo Que já Trouxe a perspectiva Da ENEL Meu colega E amigo Guilherme Gonçalves Representando a Geisa E você Fernanda Agradecer a Pisseira Por organizar Também Essa sessão Bom O ICLEI É essa Associação global De governos locais Reúne cerca de 2.500 Governos locais No mundo todo Atuando De maneira Complementar Tanto no advocacy Fomentando o compromisso Portanto Dos governos locais Com as grandes Agendas globais De desenvolvimento Sustentável Notadamente A do clima Ante a Conferência das partes Do clima Do acordo Do quadro do clima O acordo de Paris E também No marco Da conferência Das partes Da biodiversidade Notadamente Materializada Pela convenção Da diversidade Biológica E a partir Dessa atuação No advocacy O ICLEI Traduz Esse advocacy Também Em apoio técnico Aos municípios Por meio Dos instrumentos Da cooperação Internacional E o ICLEI E o ICLEI Se reúne A cada Três anos Essa grande Rede de governos Locais Para fazer uma Reflexão Sobre a sua Estratégia Aliás Na semana Que vem Estaremos em Malmo Na Suécia Fazendo exatamente Essa reflexão Que teve No congresso De 2018 Em Montreal Uma referência Estratégica Muito alinhada Com todos Os acordos Globais Da sustentabilidade Que trazem Caminhos Para o desenvolvimento Local sustentável São cinco caminhos Que funcionam Como princípios Para esse trabalho Do ICLEI Junto aos governos Locais Portanto O caminho Do desenvolvimento Local De baixo carbono Dialogando diretamente Com a agenda Do clima O caminho Do desenvolvimento Resiliente Que contempla Também A perspectiva Da biodiversidade Com ênfase Na adaptação Às mudanças Climáticas O caminho Que prioriza As soluções Baseadas Na natureza Portanto Toda essa abordagem Regenerativa E que também Foque na preservação E na conservação Da natureza No meio urbano E o caminho Do desenvolvimento Circular Tudo isso Sem perder de vista O que está em voga Também Nessa pauta Dessa sessão Que é A dinâmica Da inclusão Social E da equidade Acho que Quando a gente Fala de Brasil E América Latina Em especial Mas do sul Global Nós não podemos Perder de vista Esse olhar E essa atenção Para a inclusão Social Já que nós temos Ainda milhões De pessoas Vivendo abaixo Da linha Da pobreza E infelizmente Com a pandemia Do covid-19 Muitas delas Agora Na linha Da situação Da miséria Então Quando o Eclay Vem Para campo Dialogar Com as dinâmicas Da circularidade Que são dinâmicas Postas Em todos os processos Modernos Contemporâneos De recuperação Econômica União Europeia Estados Unidos Liderando Esse movimento Mas também Já chega Por exemplo A potências Como a China O Eclay Sempre coloca A seguinte pergunta O que as cidades Podem fazer Para consolidar E acelerar Esse movimento Você se referiu Fernando As grandes cidades Eu diria Mais além As cidades grandes Mas o conjunto Das cidades As grandes Talvez sejam De fato Onde a inovação Possa se dar Com mais fluidez Exatamente Porque são elas Que tem mais facilidade De acesso A cooperação Internacional Onde a experimentação É permitida E onde Essa assertividade Tão necessária Para o poder público Pode se dar ao luxo De tentar Experimentar Metodologias Inovadoras E aí A grande questão É exatamente Essa ampliação E essa transversalidade Que a Luísa Traz na fala dela E que a Fundação Helen MacArthur Tem a preocupação De promover A cidade Primeiro Tem o poder E a capacidade De regular As dinâmicas De produção econômica O licenciamento Para a produção econômica Necessariamente Passa pela visão Do poder público Municipal E isso tem a ver Também com as edificações A forma como a cidade Se desenvolve E usa o seu solo A cidade tem poder Sobre o uso E a ocupação Do seu território Do seu solo Esses dois poderes Combinados Vão se desdobrando Por outras frentes Por exemplo Compras públicas A cidade é uma grande Indutora Do desenvolvimento local Ao licitar Seja uma obra pública De infraestrutura Seja compras De vários gêneros E materiais Para as rotinas Que regem também A administração local A gestão de resíduos O Guilherme Vai certamente Abordar esse tema E que tem Que talvez Dar o exemplo Dessa circularidade Que a gente quer ver Dos materiais E dessa combinação Do reuso Com a proteção E a redução Do impacto Na natureza A partir de novas Dinâmicas econômicas A perspectiva Da mobilidade Que dialoga muito Com a energia Novas formas De se pensar A mobilidade ativa Que claro Causa um impacto Quase nulo no meio Mas também olhar Para os modais Que estão postos Pensando como eles Podem trazer Usos de energia Ou combustíveis Renováveis Os sistemas alimentares E o Ricardo Deu um ótimo exemplo Aqui de um projeto Da Enel Mas como as cidades Também podem induzir Sistemas alimentares Circulares Sustentáveis E saudáveis E por isso O Wicley Tem se preocupado Em desenvolver Essas metodologias Que contemplam A inovação Quando a gente fala De desenvolvimento circular A gente está Falando De uma grande Oportunidade Para trazer Para dentro Dessa nova economia Dessa economia verde Ou economia regenerativa Empreendedores Que trazem consigo A capacidade De inovar É necessário Dialogar com a juventude Portanto Ir para as escolas E ir para as universidades Para que a gente possa De fato Revigorar Para as lideranças Que vão reger Essa transformação Que ao fim e ao cabo É uma transformação cultural Tem alguns exemplos Que eu vou deixar Para a segunda parte Da minha intervenção Já que essa foi Para marcar um pouco O campo de atuação E de intervenção Que o Wicley faz Obrigado Obrigado Rodrigo Fantástico Essa fala Vou deixar Anotei várias coisas Aqui que eu queria puxar Dava para fazer Cinco horas de conversa Mas vamos focar Guilherme Fala um pouquinho Conta um pouquinho Também puxando O trabalho Da GIZ Acho que também vai Na linha De trabalhar Com cidades Conta um pouquinho Desse programa Que tu está coordenando Junto ao GIZ Obrigado Fernanda Queria agradecer O convite Prazer estar aqui Com o Ricardo Com a Luísa Com o Rodrigo Rodrigo é nosso mentor Nesse tema Sempre E para mim É um prazer Muito grande Estar compartilhando Desse painel Porque Há cinco anos atrás Quando a gente começou A discutir esse tema Principalmente junto Ao governo federal Brasileiro Ninguém sabia Do que se tratava A gente falava Sobre gestão De resíduos Gestão de resíduos Sólidos urbanos Principalmente E a questão Da circularidade Era algo novo E também a questão Das mudanças climáticas Quais são os impactos Das mudanças climáticas Associados À gestão De resíduos Então Isso Nesse momento O governo federal E também Nossos parceiros locais Evoluíram muito A gente sente Que a discussão Já chegou Num novo nível A gente conseguiu Subir a barra Da discussão No início A gente falava Só de soluções De fim de tubo Acho que Quando a gente fala De gestão De resíduos A gente está pensando Muito no final Do processo Acho que a fala Da Luísa Foi muito feliz Muito esclarecedora A gente tem que Repensar Todos os processos Mas entrando Entrando um pouco Na dinâmica Da GIZ A GIZ tem Projetos relacionados À transformação Urbana À transformação Energética À eficiência energética Em cidades Por exemplo A parte de Habitação social A parte de Abastecimento de água Temos também Os projetos Que estão relacionados Com mobilidade Mobilidade elétrica Planejamento Urbano sustentável Que é muito alinhado Com as atividades Do ICLEI E no meu caso Especificamente Eu coordeno Uma componente De um projeto Que é relacionado Com a redução De emissões De gases De efeito estufa Na gestão De resíduos sólidos Urbanos Então é um projeto Proteger Ele tem Três Componentes Uma componente Relacionada Com a nossa Assessoria direta Para o governo Federal E também Para as instituições Financeiras Então a gente Trabalha Com os financiadores Com o FGTS Com a Caixa Econômica Federal Atualmente Também Com a parte De estruturação De concessões Pensando Em trazer Esse olhar Da sustentabilidade Para dentro Do processo De envolvimento Do setor Privado Junto Ao setor Público E a gente Tem a nossa Atuação Junto aos Governos Locais Aos municípios Essa é a componente Que eu coordeno E nesse processo A gente trabalhou Com 32 municípios Foram cinco Projetos pilotos Em uma primeira Rodada A gente fez A gente fez dois anos De apoio Para dois consórcios Intermunicipais Um em Minas Gerais Um no Ceará A região metropolitana De Recife Brasília O Distrito Federal E também E também Uma cidade Isolada No Mato Grosso Que chama Campo Verde E agora A gente está Encerrando o projeto Com mais dois Projetos pilotos Um deles É com o governo Do estado E mais 15 municípios Do Pará A gente está Trabalhando Com a capacitação A formação De multiplicadores Treinando Multiplicadores Tanto dos municípios Como também Da Universidade Federal Do Pará E do governo Do estado Para que eles Possam dar continuidade Nesse processo Então como A gente começa Falando Que um tema Inicial Da discussão Da gestão De resíduos É sempre O encerramento Dos lixões A gente tem Um desafio imenso No Brasil Que é fechar Os quase 3 mil Lixões Que a gente ainda Tem no país Mas só fechar O lixão Não resolve A gente tem Um desafio maior Ainda Que é pensar Os processos E pensar As rotas tecnológicas Relacionadas Com a gestão De resíduos E hoje Esse tema Rota tecnológica Que no passado Era confundido Com Qual tecnologia Eu vou escolher Na verdade Qual é Todo o processo Que eu vou definir Para o meu município Desde Da separação Que o munícipe Tem Desde Da Casa Que a pessoa Separa o seu reciclável Em casa Até a coleta Passando Pelas etapas De tratamento De valorização De resíduos Que inclui Tanto Os recicláveis secos Como Os resíduos orgânicos Então No Brasil A gente tem Um potencial Enorme Para trabalhar A valorização De resíduos orgânicos Mas infelizmente A gente Composta Menos de 1% Dos nossos resíduos Orgânicos Atualmente Com grandes sinergias Por exemplo Com esse projeto De hortas comunitárias Com sinergia Com agricultura Familiar Com sinergia Com produção De alimentos Orgânicos Mas infelizmente A gente ainda Está engatinhando Nessa discussão Sem contar também A questão da biodigestão Do aproveitamento Do biogás Aproveitamento energético Do biogás E agora Mais recentemente A gente está falando Muito do biometano Biometano Que pode ser utilizado Também Para reduzir As emissões Dos transportes Para reduzir A emissão Na produção De energia No consumo De energia Principalmente Então O resíduo Para não me estender Muito Eu acho que A gestão de resíduos É um desafio enorme No Brasil A gente está conseguindo Evoluir Principalmente Quando a gente Tem um compromisso Dos gestores Eu acho que O ICLEI deve trabalhar E conhecer bem Essa situação Quando o prefeito Se compromete Em fechar o lixão O lixão fecha Quando o prefeito Não está comprometido A gente pode Tentar ajudar A gente pode Tentar convencer Mas não acontece É impressionante Mas o compromisso Político Eu acho que É um ponto Fundamental Mas a gente Também tem Um desafio Muito grande Que é pensar Que a gente Ainda está vivendo Na lógica Do aterro sanitário Então Quando a gente Pensa O cidadão comum Pensa Poxa Mas o resíduo Meu já não vai Para o lixão Ele vai Para o aterro sanitário Mas esse é um grande Problema Do ponto de vista Circular A gente está Mandando resíduos Principalmente Resíduos Coletados De forma Mista Ou indiferenciada E mandando Esses resíduos Que tem Muito reciclável Que tem Muito orgânico Que poderia ser Reaproveitado Direto Para um aterro sanitário Que vai ali Gerar metano Que vai gerar Emissões De CO2 E de metano E que muitas Vezes Ainda não tem A captura Eficiente Desse biogás Então a gente Tem um desafio Enorme pela frente Mas Eu vou deixar Também Para complementar Essa fala Nas próximas intervenções São desafios E são oportunidades Que é o que a gente Eu estava falando Lá no início A gente tem Muito desafio Mas ao mesmo tempo Esses desafios Eles tem tudo Para virar Grandes oportunidades Pela lógica De sistema Quando você consegue Começar a mexer Os pauzinhos Dentro do sistema De forma a impulsionar Para a direção Que você quer Às vezes você consegue Um efeito potencializador Mas acho que a gente Ainda não está lá ainda E aí Ouvindo falar Não está Está longe até Quer falar Luísa? Posso fazer uma intervenção? Você provocou a gente Para fazer disso um diálogo Então eu queria fazer De bate-papo mesmo Queria fazer uma intervenção Para contribuir um pouco Com a fala do Guilherme Em dois pontos Um é sobre essa questão Da lógica A partir do ponto de vista Da cidade A cidade Ela tem essa Essa responsabilidade Sobre a gestão de resíduos Sobre o espaço territorial O que inclui Aí seus aterros sanitários O que inclui Os lixões O que inclui Toda a questão De desenvolvimento Urbano Controlado Ou não E aí eu queria trazer um pouco Também construindo Em cima do que você falou Do mexer o sistema Eu queria construir um pouco Esse quebra-cabeça Porque Por exemplo Nós na Fundação Alema Cáfora A gente vê um papel enorme Das cidades Mas a gente vê um protagonismo Também na indústria E a indústria Ela tem um papel Absolutamente Gigante No que se transforma Em resíduo Que por fim Vai parar Num aterro sanitário Num lixão Dependendo da capacidade De gestão desse município Ou não Então O chamado De cadeias produtivas O chamado De liderança Da indústria Em eliminar A poluição E o resíduo Aquele primeiro princípio Que eu falei Ele é um chamado Que é O que a gente chama Do upstream É quando você Pensa uma economia Pensa os materiais E produtos Que estão circulando Nessa economia Para que esse impacto No território Na sociedade Nos municípios Seja Completamente Redesenhado E seja Ressignificado Porque a verdade É que quando a gente Está jogando um monte De coisa Num lixão Ou quando a gente Gera um modelo econômico Que não necessariamente Vira resíduo material Mas ele pode ser Uma perda Vou dar um exemplo O carro fica parado 92% do tempo O escritório Fica desocupado 40% do tempo Do horário de trabalho Isso são resíduos Isso são desperdícios Também E a gente está falando De dinheiro sendo jogado No lixo E esse dinheiro Ainda mais Num modelo econômico Em que a gente Aperta cada vez mais As alavancas E a indústria Sabe muito bem O quanto de Volatilidade De preço De materiais Comodities Choques em cadeias Produtivas A pandemia A pandemia Mostrou um monte O sistema É importante É importante É importante Mas é uma capacidade Limitada de redesenho Do sistema E portanto De fazer frente Às questões climáticas Às questões De perda de biodiversidade Então a gente Tudo que é gerado Tudo que é gerado Do espaço O custo Do território Do metro quadrado Na cidade Enfim Começou essa estratégia De compostagem De resíduos De feiras E mercados Que já é algo absurdo Em termos de volume Em São Paulo Ainda assim 1% Do total Da cidade Só que Quando a gente Começou a trabalhar Com eles A lógica Da economia circular Para os alimentos Enxergou-se Que não bastava Você pegar Aquele resíduo Em vez de mandar Para o aterro Fazer uma compostagem E distribuir Ou fazer jardim Pela cidade Paisagismo Porque existe Um sistema econômico Que precisa Desse nutriente Para se regenerar Para criar Meios de vida Para a agricultura familiar O Guilherme Tocou nesse assunto E o sul da cidade Bem como O cinturão verde São regiões Extremamente produtivas Ou melhor Produtoras E ainda rurais Incrível que pareça 30% do território De São Paulo É rural E o desenvolvimento Ou melhor O crescimento Urbano desenfreado Colocou riscos Absurdos Em áreas Por exemplo De produção de água Que alimentam a cidade E lá em 2014 Naquela grande seca Que secou a cantareira E que São Paulo Sofreu um grande problema Abriu-se os olhos Para isso Iniciou-se uma iniciativa De fortalecimento Da agricultura familiar E ainda mais Transição Para métodos Produtivos Regenerativos Da biodiversidade local E aí Juntando Lé com Cré Por que não fazer Esse resíduo urbano Orgânico Virar insumo Para uma transição Para um solo Mais saudável Para uma geração Que vai produzir Alimentos orgânicos Que vai ter preços Muito maiores E uma nova geração Que vai querer Ficar no campo Portanto mantendo Essa biodiversidade E esse território rural Vivo Florescendo Literalmente E fornecendo alimentos Para a gastronomia Dessa cidade Que é um absurdo De criativa Maravilhosa E deliciosa Então Juntando muitos Lés com o Cré A gente ajudou A cidade A sair desses Silos do Uma coisa era Anlúrbio Hoje em dia É se regula Fazendo compostagem Fazendo jardim Plantando Sei lá Matinho No meio do canteiro Ações isoladas Exatamente Então Isso ganha Uma potencialidade No momento em que Principalmente Você inclui O setor A cadeia produtiva Mas não só A cadeia produtiva Porque sempre se produziu ali Mas O mercado A indústria Os restaurantes Os chefes Que começaram a olhar Para isso Com um grande potencial De Fazer produtos melhores Fazer menus Melhores Mais saudáveis Mais conectados Com a terra E gerar Todo um processo De mercado Muito mais interessante E alinhado A essa ideia De circularidade De uma economia Regenerativa Por princípio Então Queria só fazer Esses dois pontos Aqui Para contribuir Um pouco Luísa Tu praticamente Tu conseguiu Ilustrar O que eu estava Querendo dizer Quando a gente Enxerga o sistema E conecta Todos os pontos De forma que a gente Começa a potencializar E é isso Que me dá esperança Quando a gente olha Para como as coisas Hoje são feitas E a gente Começa a enxergar De outra ótica Com essa mentalidade Sistêmica A gente consegue Começa a enxergar Como nós podemos Conectar Os pontos De forma que a gente Potencializa Esse impacto Regenerativo E equitativo De equidade Que a gente está buscando Excelente contribuição Mesmo Eu não sei Se Rodrigo Ricardo Também Vocês ficaram Mexidos Para colaborar Com a discussão Posso contribuir Rapidamente Sim Acho que Um ponto Que eu gosto Muito De trabalhar Aqui com Fornecedores Internamente É que Não é possível Ser circular Sozinho Então Não temos como Estruturar um projeto Super circular Que fique só Dentro da Enel Ou mesmo Que fique só No setor De energia Nós precisamos Pensar De modo Como acabou De ser dito Por praticamente Todos os colegas É que Pensar de maneira Integrada E sistêmica Criando novos Modelos Que se sustentem No longo prazo E que principalmente Mantenham As oportunidades Que hoje São Já são dadas Mas que criem Novas oportunidades Então Pensando nesse sentido É A gente Tem um Exemplo É No processo De contratação Nos nossos Processos De contratações Nós estamos Trabalhando Com uma lógica Que a gente chama De fator K De sustentabilidade E o que é isso? Esse fator K É um diferencial Nas licitações Que nós criamos Pensando numa Ideia gradativa Junto à cadeia De fornecedores Por quê? Quando nós Apresentamos A circularidade Para o conjunto Dos fornecedores A primeira questão Foi Olha Mas se eu Apresentar Essas ações Que podem vir Até deixar O produto Mais caro Ou serviço Mais caro Eu posso Perder A licitação Só que A lógica Que a gente Está querendo Criar É uma lógica Que impulsione Esse processo Então Pensando nessa forma Foi estruturado Todo um sistema Onde a gente Aponta Nas licitações Já no seu início Ou melhor Depois de redesenhar As especificações técnicas A gente já tem Esse redesenho pronto Mas A gente imputa Outros fatores Como por exemplo Trazendo Exemplos Básicos Mas são vários Porque depende De cada contrato Então por exemplo Utilização de energia limpa No processo Ou mesmo Uma frente De atuação Com fornecedores locais Compras locais Contratação De mão de obra local Isso entra Como um bônus E mesmo que Ele tenha Um preço maior Esse bônus Compensa E ele ganha A licitação Então A ideia Aí É justamente Manter essa lógica De que Nós precisamos Ter uma mudança Clara Nas especificações técnicas Nas demandas Mas Uma compreensão De que a gente Vive um processo Gradual Que não Porque Se nós Alterarmos Diretamente O tipo De compra Que nós temos Hoje A gente acaba Bloqueando Oportunidades De pequenos Fornecedores Por exemplo De participar Do processo Então Essa transição Que a gente Começou falando Da transição Justa Ela precisa De um Por um lado Ser Celere Nas demandas Que nós Estamos Criando E no Recado Ao mercado E por outro Lado Garantir Que nós Tenhamos Condições Inclusive De superar Algumas Barreiras Tecnológicas Por isso Por isso A gente Tem dialogado Muito Forte Com os Fornecedores Pensando Com eles Novas Formas De produtos E ao Mesmo Tempo Somando Eles Com a Nossa Cadeia De outros Fornecedores Para que eles Se conectem Mas principalmente Trazendo as Universidades Para esse Diálogo Porque Chega num Limite Que a gente Começa a Falar Por exemplo Olha Isso aqui Impacta Na norma Isso aqui Precisa De uma Nova Certificação A gente Não existe Isso Precisamos Formatar Um piloto Para trazer As métricas Disso E as Certificações Então Esse contexto Como um todo Acho que Aponta um pouco Essa complexidade Mas ao mesmo Tempo É algo que É um desafio Positivo Porque faz A gente Cada vez mais Se conectar Buscar essas Soluções Em parceria Acho que Esse é um ponto Relevante também Não Excelente Acho que As cadeias De valor Que a gente Começa a trabalhar Eu acho que Responsabilidade Também Da indústria Como eu estava Falando Não só De redesenhar Produtos Mas também De começar A trabalhar Os seus Fornecedores E eu acho Que essa Questão Da forma Gradual Ela é Muito importante Não existe Não vai existir É uma transição Como já diz a palavra E aí como o Guilherme Estava comentando ali É difícil ainda Com alguns Com alguns Agentes Públicos Talvez Ainda não Mas ali já está Então eu acho Que é tudo um processo E os processos Que A economia circular Como eu enxergo Ela tem os estágios Você tem o estágio ótimo Que é o estágio Da regeneração Estágio final Mas a gente precisa ainda Dessas outras Ações Para chegar nesse caminho E ações também Como tem que acabar Com o lixão Tem que acabar com o lixão Mas ao mesmo tempo Que a gente já comece A incutir Essa mentalidade De que isso aqui Não é a economia circular Isso aqui A gente está tapando o buraco A gente não está resolvendo O problema Como a Luísa estava comentando Na questão ali De que a gente precisa Realmente redesenhar O modelo Não é excelente Então eu queria Eu queria falar um pouquinho Dessa questão Da colaboração mesmo Entre intersetorial Eu falo do ponto de vista De alguém que O Rodrigo sabe Eu comecei a trabalhar Eu na verdade Estamos finalizando Um projeto aqui Em Porto Alegre Voltado Para trazer Questões de economia circular Em escolas públicas E a gente teve Uma dificuldade muito grande De conversar com o poder público Sabe? Porque o nosso projeto Ele era Um projeto multidisciplinar A gente era um projeto Que nós precisávamos De apoio Não só de uma secretaria Como a Secretaria do Meio Ambiente Precisávamos de apoio Também da Secretaria De Educação Porque a gente estava Trabalhando com o Meio Ambiente A gente estava trabalhando com E aí o que aconteceu? Não há uma conversa ainda Talvez Não sei se o Rodrigo Quer começar a fala Mas a minha pergunta É uma pergunta Que ela bota Eu quero colocar um pouco O dedo na ferida De uma dor Que eu tive Ao tentar executar Um projeto E eu sei que muitos De vocês aí Executando projetos Dos pontos de vista De vocês Talvez também Tenham passado Por problemas parecidos E como o Rodrigo Bem falou Como o Guilherme Bem falou também As cidades Têm um papel muito grande Não o único papel Não é, Luísa? Porque a indústria Tem um papel O setor privado tem E a sociedade Que nós estamos aqui Também trazendo Para conversa Queremos trazer Para conversa Mas Como que a gente Consegue Talvez Começar A tornar Essa comunicação Entre os setores De sistemas Que são tão duros Hierárquicos Talvez separados Vocês têm algum Muito bem Deixa eu começar Então já que você Me provocou, Fernanda Bom, essa é a herança Do Henry Ford O Fordismo Quando trouxe Para a indústria Automobilística A inovação A partir da fragmentação Da produção E consolidou A tendência Que havia começado Logo antes Alguns Algumas décadas Antes Século Anterior Com a revolução Industrial Trouxe a fragmentação Para todas as instâncias E as dinâmicas De trabalho Da sociedade humana Então agora A gente começa A perceber Que a fragmentação Ela também É um desafio Posto Tanto para As dinâmicas Industriais Contemporâneas Como para Todo o setor De prestação De serviço E no nosso caso Aqui Prestação de serviço Público Então eu começo Dizendo Uma frase Que eu escutei De um colega Que trabalhou Comigo Na prefeitura De Belo Horizonte Quando eu fui Secretário De relações Internacionais Ele era Secretário De políticas Sociais E ele Fomentava Uma câmara De intersetorialidade Convidando Convidando secretários Colegas De todas as áreas Uma vez Por mês Para contar Os movimentos Que ele fazia Na Secretaria De políticas Sociais E receber Também Inputs Informações Das dinâmicas Que estavam acontecendo Em outras áreas E aí Eu fiquei muito Feliz Ao ver Aquela Aquela instância Funcionando E perguntei Ele chama Jorge Nars Olha Jorge Que iniciativa Legal Que sucesso Que é Como é que Você vê Esse movimento Da câmara Qual que é o esforço Que se coloca Nisso aqui Ele falou Olha Rodrigo Para a intersetorialidade Não há descanso Esse é um Esse é um esforço Permanente Que a gente tem Que empenhar Para se conectar Com as outras áreas Esse é um trabalho Incansável Que a gente precisa Exercitar Dentro Da administração Pública Para fazer As conexões Corretas E dar O ar sistêmico Para a implementação De políticas públicas E esse Na visão Do ICLEI É um dos aspectos Da cidade Inteligente Ela ser capaz De trazer Para seu processo De formulação E execução De políticas públicas O exercício Da transversalidade Que impõe A intervenção Territorial Com inteligência E com complexidade Sistêmica Dito isso Eu acho que vale a pena Mencionar o exemplo Que a Fernanda trouxe O ICLEI Com uma parceria Com o braço Filantrópico Da Google A Google.org Lançou aqui no Brasil É uma parceria global Do ICLEI Com a Google Que chega ao Brasil O Google ICLEI Action Fund E o ICLEI selecionou Duas cidades No Brasil Que já tinham Percorrido o caminho Do compliance Ou conformidade Climática Tendo O seu compromisso Com a agenda climática Até chegar No seu plano De ação climática Essas cidades Foram Porto Alegre E Curitiba E em cada uma Dessas cidades Nós escolhemos Organizações De base local Para implementar Portanto Os recursos Os projetos Que os recursos Do fundo Deveriam apoiar E um consórcio De organizações Sociais De Porto Alegre Chamado CILPOR Do qual A Fernanda Faz parte Mencionou Que implementou Um projeto Que chama Morro da Cruz Circular Olhando para as Escolas municipais Naquele território E trazendo uma abordagem Sistêmica De circularidade No ambiente Construído Da escola Mas interferindo Também na pedagogia E na educação E sensibilização Da comunidade Escolar Isso envolvia A instalação De microusinas Fotovoltaicas Substituição De equipamentos Pensando também Na eficiência energética Biodigestores Pensando na perspectiva Dos resíduos E uma série De atividades Na comunidade Fomentando A dinâmica Circular Aí estava A dificuldade A Secretaria De Meio Ambiente Liderando Mas a Secretaria De Educação Precisava Assinar um convênio Dar permissão Para que esse consórcio De organizações sociais Interferisse ali No ambiente escolar Demorou Demorou Foi de fato A materialização Desse esforço Permanente Mas aconteceu A Secretaria De Educação Não só veio Para dentro Do convênio Como esse projeto Que aconteceu De maneira Pilota E demonstrativa Ganhou notoriedade Dentro da Prefeitura De Porto Alegre E já existe O compromisso Do prefeito Sebastião Mello Junto com O secretário Germano Bren De Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano De replicar Esse modelo Em toda a rede De educação Da cidade De Porto Alegre Então A mensagem Que fica É De fato A realidade Se impõe É um esforço A transversalidade Mas vale a pena Persistir Porque quando A gente consegue Os resultados São otimizados E eles transbordam E podem gerar Frutos Para toda a sociedade Local Obrigada Alguém quer complementar Alguém quer adicionar Alguma coisa Eu queria Então a nossa Minha experiência Trabalhando com Municípios Eu percebi Que realmente Municípios Grandes Né Esses com mais De um milhão De habitantes Realmente É mais difícil Né Entre as secretarias Né Apesar de todo mundo Ser dependente Muitas vezes Existe até Uma competitividade Em relação A uma secretaria E outra Né Ah Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eles querem Um protagonismo E eu também Tive bastante Dificuldade De envolver É Gestores De secretarias Diversas Em cidades Grandes Eu acho que Isso deve ser Comum Em cidades Com mais de um milhão De habitantes Por outro lado Eu também Tenho exemplos Eu acabei Não mencionando Na fala anterior O segundo Qual é o segundo Projeto piloto Que a gente Está trabalhando Nesse momento Que é O fechamento De dois lixões No litoral sul Da Bahia E um deles É um caso Emblemático Para mim Que é o município De Itacaré É um município Que quem não conhece Vale a pena conhecer Está no meio Da Mata Atlântica Uma região Super preservada Com ecoturismo Com cachoeiras Com toda Uma questão Fantástica De meio ambiente Mas por outro lado Ainda tinha um lixão No meio Da Mata Atlântica Agora O prefeito Se comprometeu Mesmo sem saber Muito bem Como ele ia fazer isso Mas há um ano Atrás Eles lançaram Um programa Que chama Junho Verde E era Lixão O mote Desse programa Era Lixão Nunca Mais E agora Um ano depois Em junho De 2022 Eles vão Finalmente Conseguir Fechar Aquele lixão Que está sendo Utilizado Há mais de 30 anos Pelo município É uma área Bem degradada É uma área No meio Da Mata Atlântica E é uma área Que tem duas encostas De um lado O lixo cai Na Mata Atlântica E do outro Ele cai num rio Então assim A situação É triste Mas Finalmente Eles estão conseguindo Resolver como? Com a integração Entre as diversas secretarias Então Secretaria de Meio Ambiente Trabalhando junto Com a comunicação Trabalhando junto Com os serviços públicos Com o desenvolvimento urbano Com o turismo E todo mundo Está se entendendo Todo mundo Está entendendo Que é um compromisso A cidade É um compromisso Com a população E não importa Qual é a secretaria Que está à frente Ou qual é a pessoa Da prefeitura Que está liderando O processo Mas a contribuição De todos É fundamental Desde a parte Da assistência social Àquelas pessoas Que estavam Sobrevivendo No lixão Como catadores Até a questão Da melhoria Das condições turísticas Até Uma outra Uma outra discussão Que está surgindo lá É como Criar uma lei De grandes geradores Que possa fazer Com que as pousadas Os hotéis E os restaurantes Os mercados Possam contribuir Com a parte Que lhes cabe Do custo Dessa gestão De resíduos Então Eu acho que É importante dizer Que em alguns casos A gente também tem Uma integração Muito boa Entre as secretarias Sabendo que É um município De 40 mil habitantes Então É claro Que tem a sua Facilidade Todo mundo se conhece É mais simples Mas eu queria Trazer esse caso Porque vale a pena Todos vocês conhecerem Porque é um compromisso Político De um prefeito Que gerou Essa Essa mobilização De toda a prefeitura E agora Eles estão conseguindo De fato Entregar O que precisava Ser entregue Tanto para a melhoria Da questão ambiental Como social Eu tiro disso Que liderança Importa A liderança É muito importante Em levar Então Você conseguindo Estabelecer Um objetivo em comum Por mais que os processos Dentro de cada setor Sejam diferentes Por mais que existam Também objetivos Sub-objetivos Talvez Para cada setor Todos entendendo Que nós temos Que caminhar junto Esse é o velho Gerenciamento De parcerias Multifacetadas A gente tem que trazer Para dentro também Desse viés Bom exemplo Obrigado, Guilherme E a gente está Se encaminhando Para o final Eu queria avisar Para o pessoal Que está nos assistindo Que vocês podem Fazer perguntas A gente vai ter Uns dez minutinhos Para perguntas Antes de finalizar Mas eu queria também Perguntar para o Ricardo Do ponto de vista Do setor privado Sobre essa Colaboração Com prefeituras Talvez Se tem algum Exemplo Que tu pode trazer Do ponto de vista Do setor privado Nessa integração Também Perfeito Acho que esse é Um elemento fundamental De diálogos Uma das falas Do Rodrigo Ele trouxe um ponto Que para a gente É muito Muito relevante São as compras Circulares Mas olhando O Estado Como um promotor Também Desse processo De aquisição E frente Ao setor industrial De um modo geral Ter um desenho De licitações Olhando Por exemplo Pela nossa frente De empresa Como solução De eficiência energética Ler as licitações E já ter Esses conceitos Dentro das especificações Isso faz Muita diferença Porque aí Novamente A gente vai Na ideia De equalização Do processo Então Os preços Vão estar estáveis E os conceitos Vão ser Vão ser empregados Então acho que Esse é um Primeiro grande Grande movimento Das compras E das licitações De modo geral Mas por outro lado Tem esse aspecto Das parcerias Voltadas À promoção Desse conceito Então a gente Também tem Algumas iniciativas Por exemplo Nosso projeto Ecoênio Que há 12 anos Atrás O grupo criou A lógica Onde você tem O estabelecimento De pontos Onde os clientes Eles entregam Resíduos recicláveis E recebem o desconto Na conta de energia Então 12 anos A gente trabalha Nesse processo E muito Em parceria Tanto com O setor Privado Com alguns Grandes geradores Quanto Com Algumas Municipalidades Isso faz Muita diferença Porque Não é só Um processo Onde você tem Essa dinâmica De descontos Na conta Mas é um processo Onde você Trabalha A educação Para o consumo Responsável Para o consumo Consciente Isso faz diferença Principalmente Quando a gente Vai nas escolas E observa As futuras gerações E um outro aspecto Para fechar Esse entorno É a ideia De cidades Circulares E descarbonização Quando a gente Pensa A economia circular Ela é uma Ferramenta Fortíssima Para pensarmos Como A partir Por exemplo Do compartilhamento De informações A gente Consiga Melhorar Por exemplo Melhorando Resiliência De rede Colocando Sensores E etc Nós consigamos Por exemplo Compartilhar Informações Com o poder Público E a partir Daí Produzir cidades Cada vez Mais circulares Mas que também Caminhem Para um processo De descarbonização Então acho Que essa Pode ser Uma Uma grande Oportunidade Que teríamos Com o setor Público Também Obrigada Gente A gente Fez um caminho Assim Eu acho Que em uma Hora Tudo que a gente Levantou Aqui Cada Uma das Coisas A gente Podia seguir Conversando E estendendo O assunto Mas a gente Começou com um Objetivo Bem ambicioso De procurar Pensar Como que a gente Pode Amplificar Esses ecossistemas Esses Movimentos Que todos Vocês Trouxeram Aqui Que estão Agora Acontecendo E aí Eu fico Muito Feliz De que a gente Montou aqui Um painel Com agentes De câmbio Ontem No painel Do México A gente Estava falando Muito Sobre isso Eu acho Que o caminho Para essa Transição Circular Que a gente Inclusiva Que a gente Está conversando Aqui Ela vai Ela passa Por esses Trabalhos Que vocês Estão colocando O Ricardo Do ponto de vista Do setor privado Buscando fazer A Enel Buscando fazer A sua parte Para uma Transição energética Circular Mais justa Já está Isso Incutido Na própria Empresa Enquanto visão Rodrigo Guilherme Trazendo essas Metodologias A Ellen MacArthur Foundation Trazendo esse Guarda-chuva Trazendo esse Pensamento Porque eu acho Que desde o início Ali a gente Comentou Que realmente O que nós Precisamos Também É começar A imputir Essa mentalidade Em todas As camadas Da sociedade Da América Latina Do Brasil E assim Eu acho Eu acho Que a gente Aparentemente Respondeu As perguntas Enquanto nós Falávamos Porque não Há nenhuma Pergunta Até agora E a gente Tem mais uns Cinco minutos Eu gostaria De abrir O microfone Então Para vocês Para saber Se tem mais Se tem mais Alguma coisa Que vocês Gostariam De falar A respeito Desse assunto Que a gente Tem conversado Hoje Aqui Eu particularmente Estou saindo Daqui Hoje Com muita Informação Importante Com uma A ideia Desse quebra-cabeça Que a gente Está montando Enquanto nós Vamos fazendo Então eu agradeço Muito Pessoal Pelas falas De vocês Que foram Muito relevantes E muito Enriquecedoras Espero que aí O pessoal Que está nos assistindo Também Legal Talvez Deixar aqui Quatro iniciativas Que o Iclei Está empenhando Para tentar Ajudar A aterrissar Esse conceito Instrumentalizar Dar referências Técnicas Para que as cidades Possam implementar O modelo De circularidade Nos seus territórios Primeiro A plataforma Iclei Circulas Que é uma Plataforma Que está sediada No website Do Iclei Global Mas que traz Referências De trabalho Em desenvolvimento Circular Para cada região Nós lançamos No mês de março O nosso hub Para a América Latina Centrada Em sistemas Alimentares Em gestão De resíduos E também Na perspectiva Da energia Segundo O programa De transição Energética Nas cidades Que o Iclei Está colocando Agora em marcha Em parceria Com a AB Solar Que é a Associação Brasileira Das Empresas Do setor De energia solar Fotovoltaica E que eu tenho certeza Vai contribuir Também Para a circularidade Nessa perspectiva Da transição Energética Terceiro O Lupa O Laboratório Urbano De políticas públicas Alimentares Que o Iclei Também coloca Em marcha Em parceria Com o Instituto Comida do Amanhã E que ajuda Cidades A desenvolverem Sistemas Alimentares Circulares Sustentáveis E saudáveis E por fim Mas não menos Importante O Programa De Inovação Pela Sustentabilidade Que a gente chama De CLEi Innovation E que tem justamente Esse objetivo De aproximar O ecossistema Local De inovação Da possibilidade De prover Soluções Para os desafios Do desenvolvimento Urbano E territorial Sustentável Obrigada Rodrigo Eu vi ali que o Bruce Botou já O link Para lá Luísa também Vamos lembrar O pessoal Que saiu a visão Para a economia circular Não sei se de repente A Luísa quer colocar O link Ali no chat Vou colocar sim Bem lembrado Tinha me esquecido Mas vou colocar Só também No espírito De últimas mensagens É um pouco A ideia de Colocar em prática E medir Mensurar Ter metas Planos Claros Pensando em empresas Pensando em empresas A gente Como fundação A gente trabalha Bastante Enfim Tem uma ferramenta Que chama Circulitics É aberta Inglês Português Espanhol Disponível E mandarim Também E a ideia É dar um pouco De visibilidade Para as empresas Sobre a jornada Delas De economia circular Então como é Que elas estão Incorporando Não só ali Nos fluxos De materiais De seus produtos De serviços Mas como é Que elas incorporam Isso em âmbitos Mais estratégicos Em âmbitos Menos técnicos Mais estratégicos Mais corporativos Mais olhando Para suas cadeias De valor E usar essa Ferramenta Como mensuração Uma ferramenta Aberta Grátis E outro ponto Que eu queria trazer É a nossa atuação Não só em avançar O pensamento Essa é uma grande Coisa que a gente faz A fundação Foi a organização Que colocou Esse tema Na discussão Na pauta Global Então a gente Então a gente sempre Quer avançar O que é o conceito Quais são as oportunidades Mas a gente também Quer colocar E catalisar Que a prática Aconteça Em nível sistêmico E para isso A gente usa Algumas das nossas Iniciativas sistêmicas A iniciativa de plástico Em inglês É New Plastics Economy Iniciativa de moda Iniciativa de alimentos Falamos muito aqui Da relevância Do tema alimentos Em vários momentos E também como é que O setor financeiro É um grande Viabilizador Em escala Dessa transição Então convido Também a conhecerem Essas iniciativas Que é A nossa forma De olhar Intersetorialmente Mas sobretudo Entre cadeias Inteiras E globais Como que uma visão Comum Alinhada É poderosa E como que a colaboração É Absolutamente Disruptiva E sem precedência É necessária Para colocar em prática A economia circular Então convido também A conhecerem mais Sobre essas iniciativas Lideradas pela fundação E vou colocar aqui No espaço Isso Fala ali Tem a semana Circular Que está acontecendo Isso Começando hoje A semana de economia circular Aqui de São Paulo A gente colaborou Com a prefeitura Para organizar É um movimento Liderado pela prefeitura Que também Vai ser um marco Importante Na agenda da cidade Para ampliar Tem alguns eventos Online também Tem eventos online Acho que Se não me engano Todos os painéis Vão ser transmitidos online Vale a pena buscar Semana de economia circular De São Paulo Isso Porque tem uma Tem uma pergunta ali Que a Elidio fez Se houver tempo Ainda gostaria de perguntar Sobre quais organizações E hubs de informação Ou promoção Dessa visão E informações diversas Existem E que podemos acompanhar Então acho que a Luísa Que já falou O próprio site Da Elimacato Fondeste aqui no Brasil Agora está acontecendo A cena de economia circular O Rodrigo Já falou Só para complementar Tem a coalizão De economia circular Para a América Latina Caribe Da qual nós somos Sócios fundadores Também junto com Outras sete organizações Internacionais Que é liderada Por países Por governos Hoje a presidência Está com a Colômbia Que é também Um ambiente Muito importante De avançar Políticas públicas Num nível regional Então também É um hub Importantíssimo Para ver Como é que está avançando Isso em termos Mais regional E interregional Perfeito Perfeito Não é isso aí E como eu estava Comentando também O site do E-play Também Que lançou agora Também O portal Para a economia circular E não sei se Ricardo Guilherme Vocês têm Também mais Alguma Contribuição Muito rapidamente Respondendo A pergunta A gente Até Em algumas semanas A gente deve Fazer uma publicação Com um dos hubs Que Estão Aqui no Brasil Que é do IPT Do Instituto de Tecnologia De São Paulo Com o Exchange for Change Então a gente está Finalizando um estudo Voltado à descarbonização E circularidade Nas cidades Então é Uma nova fonte De informação Um time super Bem preparado também E breve a gente vai fazer Uma publicação Em conjunto Com eles Aproveito Aproveito para reforçar Essa ideia Das métricas Acho que fechar Com essa lógica É fundamental Internamente A gente trabalha Muito forte Com relação A isso Para que a gente consiga Tangibilizar Os conceitos Em cima dos cinco pilares Que a gente Atua Então Como uma dica Dentro dessa complexidade E desse mundo linear Que freia O desenvolvimento Uma frente De métricas Bem formatada É uma ferramenta Bastante importante Dentro desse processo Aproveito também Para agradecer A Luísa Guilherme Rodrigo E Fernanda Por esse painel E os colegas Também Da Enel Dos Estados Unidos Que convidaram Para a gente Fazer esse velhíssimo diálogo Obrigada Obrigada Guilherme Não sei se quer fazer Mais uma fala aqui não Sim Queria só Dizer para vocês Que a gente Desenvolveu Um conjunto De ferramentas De apoio A tomada De decisão Para municípios Na área De gestão De resíduos sólidos Urbanos Eu coloquei Aqui o link Do Proteger Que está dentro Do site Do Ministério Do Desenvolvimento Regional Então vocês aí Têm acesso A sete roteiros E três Ferramentas Que tratam Dos principais desafios Da melhoria Da gestão De resíduos Nos municípios Então Quem tiver interesse Fiquem à vontade Para acessar E agradecer também Pelo convite Pela participação Foi um prazer E acho que A discussão Está muito boa Acho que a gente Deveria Ter uma continuidade E também Discutir um pouco Da possível Colaboração Entre as instituições De repente Para que a gente Possa obter Mais resultados Nos nossos projetos Isso mesmo Obrigado 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 A vocês todos Ricardo Rodrigo Luísa Guilherme Para aceitarem Um convite Obrigado Obrigado também A Inel Por estar Apoiando O evento Lembrando A todo mundo Que está aqui Nos assistindo Que esse evento Ele vai ainda Até depois de amanhã Para vocês darem Uma olhada Se talvez Algumas das coisas Que nós falamos E vocês ainda Ficaram com a Pouca das orelhas Tenho certeza Que tem muitas Sessões Então dê Uma olhada também Quero agradecer Também a Juliana A nossa Impéter Pessoal aí Que está Escutando em inglês Obrigado Juliana E é isso gente Então eu desejo Para todo mundo Um bom resto de semana Luísa Que a semana De economia circular Em São Paulo Seja ótima E exatamente Vamos manter contato Porque eu acho Que tem muita sinergia E tem muita coisa Que nós podemos Aprender e colaborar Um com o outro Nessa caminhada Obrigado gente Obrigada pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau